Música Estamos aqui com o nosso vídeo número 2 Chá de Mulheres, como organizar Sendo que, deixa eu explicar pra vocês Esse aqui não estava na programação Ele surgiu, essa gravação número 2 Devido a muitas perguntas que foram sendo feitas De pessoas que assistiram o vídeo número 1 E aí nós resolvemos, antes de colocar o vídeo Das dinâmicas, resolvemos fazer esse aqui Pra continuar dando algumas dicas Coisas que não entraram no vídeo 1 E que agora estão aqui no vídeo 2 Pra você não ter dúvida nenhuma Sobre como organizar essa programação Aí com as mulheres da sua igreja Então vamos lá Continuando as nossas dicas Mais número 1 aqui pra esse vídeo A primeira coisa que você tem que ter em mente Você que organiza programações na sua igreja E trabalha com mulheres Primeiro, número 1 Oração Sabemos que a oração é a base de tudo Não apenas de programação na nossa igreja Mas de coisas pra nossa vida Então, coloque o grupo de mulheres Pra fazer uma campanha de oração Uma oração em prol das programações Que vão ser realizadas durante o ano inteiro Incluindo o chá de mulheres Pode ser incluído na oração aí Das mulheres da sua igreja Dica número 2 Uma boa equipe Você precisa ter Você que é líder Não pode trabalhar sozinha Você tem que ter Perto de você Uma equipe Que vai te auxiliar Pra você fazer Toda e qualquer programação Dentro da sua jurisdição Da sua área de trabalho No caso Aí Missão com mulheres Grupo de mulheres Conjunto de mulheres Líder que é líder Não trabalha sozinho Ele delega funções A pessoas Que já foram previamente Escolhidas E consagradas Pra estar O auxiliando Número 3 Tem igrejas Que tem salões Anexados Pra poderem fazer Eventos Jantares Almoços Você pode também Estar utilizando Esse local Pra quem mora Em condomínio Você pode também Reservar O salão Do condomínio Aí onde você mora Porque nos salões De condomínio Geralmente Já tem tudo preparado Já tem tudo lá Estruturado Tem cadeiras Tem mesas Tem muitas das vezes A churrasqueira Já tem o freezer Né E pra quem mora Em condomínio Sabe muito bem Que em alguns condomínios Você já pagando A taxa do condomínio Automaticamente Você já pode Utilizar O salão de festas Mas se esse Não é o teu caso Você mora em casas Que não tem nada a ver Com condomínio Mas tem lá A sala da tua casa É espaçosa A tua garagem É espaçosa Você tem um quintal Bom Que tem pra fazer Esse tipo de programação Aproveita e utiliza O espaço que você tem Você tem que ter em mente Quantas mulheres Vão comparecer A tua reunião Nessa quantidade De pessoas Que você imagina Que vão vir Pra essa reunião Aí você já pensa E verifica O local Pra poder Essa reunião Ser realizada E nesse caso aqui Eu já Coloco pra você Um projeto De quanto menos Ser gasto Nessa programação Melhor Como eu já tenho falado Não é uma programação Grandiosa Estupenda Magnífica Que você vai gastar muito É uma programação Simples Porém Tem que ser muito bem Organizada Outro detalhe também Que eu gostaria De trazer aqui E enfatizar É que tem chás De mulheres Que eu já ouvi Falar E já até me convidaram Que pra você entrar Você tem que pagar Ingressos Como é que você Programa algo Convida pessoas Pra um evento Como esse E vai cobrar ingresso Se você Tá pensando Numa programação Pra arrecadar Fundos Para uma outra Determinada Programação Não faça isso Com o chá de mulheres Convide as pessoas Mas de forma Gratuita Que todas Possam ir Sem precisar Pagar Pra poder Participar Do chá de mulheres A meu ver A única pessoa Que tem que receber Um incentivo Missionário Vamos dizer assim Vai ser A palestrante A pessoa Que é Previamente Escolhida Pra poder Ministrar Assuntos Com relação Ao universo Feminino Dentro do chá De mulheres E você Como uma boa líder Sabe muito bem Que dentro Da caixinha Financeira Da tua equipe De mulheres Sempre tem que ter Uma reserva E a reserva Dessas caixinhas É justamente Pra esses momentos Em que você Vai dar uma oferta De amor Pra pessoa Que vai vir Preparada Para ministrar Uma palavra Uma mensagem Um tema especial E específico Para as mulheres No chá de mulheres Surgiu também Outra pergunta De quanto Em quanto tempo O chá de mulheres Pode ser realizado Na igreja Seria de dois Em dois meses Porque aí Você teria Bastante tempo Porque são muitas As programações Das igrejas E você teria Bastante tempo Pra poder organizar Com a tua Diretoria Tudo pensado Nos mínimos detalhes É uma programação É uma programação Simples É É uma programação Despendiosa Não Mas pode ser Uma programação Muito bem organizada Pode As mulheres Tem que ser Um evento Alegre Para que todas As mulheres Ali presente Se sintam Muito bem Naquele ambiente E se surgirem Algumas outras Perguntas Que vocês Queiram fazer Você pode Deixar aqui Embaixo Tá Nos comentários Que eu vou ler E vou responder Pra você E se for necessário Fazer um terceiro Vídeo A gente faz Pra tirar Todas as suas dúvidas Com relação A essa programação E não esquecendo De deixar Meu like De deixar O seu comentário De fazer A sua inscrição No nosso Canal Porque o chá De mulheres Com certeza Vai ser Maravilhoso Aí Na sua igreja Com as nossas dicas